E se você está procurando promoção em camas, em colchões, pode procurar e corre pra cá. Omar, camas e colchões. Samir, e aí? Isso aí, Desílio. Esse conjunto mole em sacada padrão casal, 10 parcelas de R$ 129,00. Sensacional, Samir. Mas tem mais ainda, promoção. Conjunto 15 size mole em sacada da Umaflex, 10 parcelas de R$ 300,00. Espetacular pra fechar, Samir. Esse box baú de casal, 12 parcelas de R$ 75,00. Produta pronta entrega. Você só encontra aqui na Omar, camas e colchões. Qual o endereço? Arrua Siqueira Campos, número 171, telefone 99208 2522. É isso aí, Omar, camas e colchões? Vem conferir.